Iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a ata, passe-se o expediente do dia. Eu não li a ata ainda, senhor presidente? Ô, meu patrão. Então, a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdaciarza. A ata reflete com exotidão o ocorrido na 16ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 2 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se o expediente inicial. O orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, deputado Valdaciarza, senhores e senhoras deputadas que nos assistem de forma presencial ou remota, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Alerje nesse momento, queria também fazer menção aqui à nossa companheira, intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, senhor presidente, Entrava eu aqui no plenário e conversava com dois cidadãos que nos assistem nesse momento, apresentado por vossa excelência, que demandavam que sua autorização de licenciamento do veículo fosse, chama-se o certificado, fosse emitido pelo Detran para resolver as situações específicas de ambos. E o Detran alegou que estava com essa documentação em atraso função de uma justa lei que essa casa legislativa aprovou, que o governador vetou e nós derrubamos o veto e ela foi promulgada pelo presidente da Alerje na última semana, salvo o reu de memória, na quinta-feira. E o que fez essa lei especificamente? Todos aqueles donos de veículos que precisam licenciar os seus carros ano a ano pagavam de GRT, que é a guia de recolhimento de tributo, aproximadamente R$ 242. Só que tem que essa GRT era dividida em duas taxas. A taxa de licenciamento, especificamente, que custa aproximadamente R$ 70, R$ 170, desculpe, e que corresponde à prestação do serviço de exatamente emitir o certificado de licenciamento, mas cobrava uma segunda taxa de R$ 70, que era de emissão do verdinho em papel moeda, do famoso CRLV. Só que tem que este verdinho, já não existe mais há alguns anos, porque, consoante o Código de Trânsito, todas essas emissões passaram a ser via internet. Ora, então, não tem mais a conta da prestação de serviço, por via de consequência, não podia cobrar mais a taxa. O DETRAN levou, porque lei é para ser cumprida, 24 horas para informar à rede bancária que o valor da GRT não era mais R$ 240, passou a ser R$ 170. Ponto. Se o DETRAN está em morosidade, ele assuma a sua responsabilidade e não queira repassar para uma legislação que é iminentemente financeira, que não mexe com sistema nenhum. Imagine, a V. Excelência também é gestor na área de comércio, quanto tempo leva para informar um banco que tal taxa não é mais X, é X menos Y. É só isso. Não mexe em sistema nenhum, é só alterar no sistema o valor da taxa que é cobrada. Mais nada. Dito isso, senhor presidente, para ser coerente com o que eu tenho feito todos os dias dos últimos 15 dias, eu vou continuar a chamar atenção sobre as consequências hoje e amanhã da invasão que o Putin via o seu exército russo está fazendo na Ucrânia. Com, com, quiçá, nesse 15º dia de invasão, já chegando a 2 milhões e meio de refugiados entre crianças, mães dessas crianças e idosos. Porque os maridos, os avós ainda jovens, ficam na Ucrânia como combatentes. e o abalo que isso está provocando na ordem econômica mundial. Eu diria e repito que a ordem econômica após essa guerra não mais será a mesma. Não mais será a mesma. Valores serão destruídos, outros serão criados, mas o mundo não será mais o mesmo. Isso eu garanto a vocês. E eu prometi que, quanto houvesse essa guerra, eu falaria sobre ela. E aí, senhor presidente, para não me prolongar, eu, hoje de manhã, respondendo a uma pessoa que me arguia sobre essa questão, eu, no meu zap, escrevi o seguinte, que nós estamos ingressando em uma nova ordem econômica mundial, que é a hora de se rever conceitos, relacionamentos, distribuição de renda, riquezas, tudo isso tem que ser revisto. Que a economia de mercado, que é essa que nós conhecemos, naufragou. Que os três impérios, o americano, o russo e os chinês não podem, sob hipótese alguma, ditarem as regras do mundo econômico. E o fazem função dos seus poderes bélicos. Que a guerra, a fome, a miséria, o preconceito, o desrespeito a vida tem que ser enfrentada e abolida da nossa sociedade nessa nova ordem econômica que seguramente chegará. E as palavras, como estou fazendo aqui, são necessárias de protesto, de dignação, de propostas, mas também são necessários gestos e ações. É inadmissível a invasão russa à Ucrânia. E aí, senhor presidente, o que eu fico pasmo é que o Brasil e suas representações políticas dos quais nós fazemos parte, emudeceram com exceções, evidentes. E emudeceram por conveniência eleitoral. A dita direita, visto que tem proximidades com o Putin, não abre a boca, boca, e a dita esquerda, que historicamente tem compromisso com a Rússia, por causa da revolução socialista bolchevique de 17, 1917, também não abre a boca. Como não tivesse havendo uma dura invasão da Rússia à Ucrânia, e como essa ordem mundial não tivesse em transtorno absoluto. Inclusive numa área, senhor presidente, que eu sei que vossa excelência conhece, que é a área dos fertilizantes, que é fundamental para o agronegócio. Volto a dizer, há exceções, eu vejo aqui e ali alguns políticos protestando, manifestando, se propondo, mas não é a imensa maioria. Então, eu queria deixar também esse registro, porque afirmei aqui, senhor presidente, que apesar de eu ser antigo, eu nasci logo depois que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E eu tenho plena certeza que, sobre o ponto de vista da economia global, nós estamos em plena Guerra Mundial. Só espero que esse arsenal bélico nuclear não seja utilizado para que sobrevida com saúde e felicidade na face da terra. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia.